Atenção, parte de uma passarela de pedestres desabou por pouco, não atingiu carros que passavam numa importante avenida. Olha só esta imagem, você que me acompanha, você que me acompanha por todo o país. Olha o que aconteceu, olha o flagrante mais uma vez, a passarela, essa parte vem abaixo, os carros estão passando por baixo, roda. As imagens feitas por um cinegrafista amador mostram o exato momento em que a escadaria da passarela vai ao chão. Neste outro vídeo, feito minutos antes do desmoronamento, uma testemunha narra a queda de um poste de ferro. Aí acabou de cair lá, só de água, o marrozinho mandando descer, não é mais para passar, não vai dar mais para passar. O desmoronamento aconteceu por volta das 5 da tarde. Segundo informações de testemunhas, aquele poste de ferro caiu primeiro, atingiu o caminhão da empresa dos fundos e afundou parte do solo daqui dessa área, que é bem próxima de um igarapé. O que houve aqui foi um afunilamento. Parte do solo cedeu e devido à chuva, a estrutura da passarela não suportou e desmoronou. A área do incidente foi isolada e uma faixa da via foi interditada. O trânsito ficou carregado e agentes do DETRAN e Manaus Trans faziam o controle de veículos no local. Curioso? Baixe o Play Plus em playplus.com, na Google Play ou App Store.